Meus amigos, hoje foi o dia da operação carne fraca, que eu particularmente fiquei contente, não pelo que está sendo investigado, que todo o mercado regulado tipo esses da Anvisa são objeto da ganância dos funcionários pouco que cuidam disso, a gente já sabe. Me diga um mercado em que funcionário pouco, que é agência de controle, de regulação, coisa que vale, que não está na folha de pagamento dos produtores. Se não tiver, é o bobo, aquele cara que é o certinho da casa. Toda gente sabia que essa agente da Anvisa já vinha mamando há muito tempo, não só nesse mercado, mas em outros também. Agora, é importante colocar a lupa sobre esse mercado de carne, especialmente a carne vermelha, que nós tivemos aí um processo de oligopolização brutal. Esse é o escândalo. O escândalo é que o BNDES, sob o patrocínio do Lula e do PT, acabou com o mercado que era essencialmente concorrencial, era o arrimo de muitas famílias no Brasil, por aí, que era cadeia produtora de carnes, e essa oligopolização destruiu. E a consequência imediata que eu vi acontecer, eu acompanhei durante um certo tempo, foi o aumento do preço da carne ao consumidor, de um lado, e uma redução da remuneração do produtor do outro. E os espertanões, amigos do PT no meio, ganharam os tubos. Essa coisa aí de que técnicos da Anvisa davam selo de qualidade para a carne de procedência duvidosa ou de qualidade duvidosa, é uma coisa escandalosa. Isso acaba com a imagem internacional do Brasil nesse mercado. É especialmente danoso isso aí. Mas é quando há esse conluio entre burocratas e oligopolistas, a coisa acontece nesse nível. É preciso uma mão firme nesse processo. Mas, se não houver desregulação, vai pegar meia dúzia de fiscais aí que estavam completados, ou meia dúzia de empresários que pagaram pro PIB e acabou. E os negócios vão continuar. A única maneira de acabar com a negociata, não são negócios, é desregulando. Vocês não devem se lembrar, não, mas aqui quando eu cheguei em São Paulo, a gente morava num bairro, tinha um largo, que tinha lá uma quitanda, uma granja onde vendia aves, tinha o açougue e a padaria. Hoje acabou essa brincadeira. Não tem mais. As regulações foram tão assintosas, tão absurdas, tão clamorosas que impedem que pequenos comerciantes sejam produtores nesse mercado. Nem para ser dono de uma vendinha de bairro. Não pode. E claro que todo esse processo encareceu. Quem não tem escala para ter manutenção, para ter... Não consegue sobreviver nesse mercado. E foi assim que foi feito. Mas antes está do que nunca. Eu acho que esse pode ser um fio da meada para chegar nos grandes negócios que foram aqueles que patrocinaram a oligopolização. Eu quero ver se a justiça, se o Ministério Público tem fôlego para chegar tão longe. Porque isso aí talvez seja tão ou mais profundo do que o petrolão, tão ou mais profundo do que o mensalão. É todo um modo de proceder, de colúdio entre o poder público e os oligopólios que está em jogo. Esse mercado é emblemático. E é emblemático, sobretudo, porque tem seu desmembramento internacional. O Brasil é um grande produtor de carnes no mundo, é um player importante. E está aí. Essa gente responsável e gananciada pode atrapalhar muito as relações que o Brasil tem com os mercados consumidores de todo mundo. Se é um lugar que o Brasil tem sido bem sucedido, é no agronegócio. E o braço principal desse agronegócio certamente é o mercado de carnes. Se não é o principal, é um doce. Meus amigos, nosso país, pelo jeito, está sendo passado a limpo. Eu não sei até onde vai parar essa brincadeira, mas aí uma coisa vai puxar a outra. Mas isso precisava, mas é preciso dar um basta. É preciso que a classe política se conscientize que é preciso desregular, desregulamentar. Quanto mais poder for colocado na mão de burocratas, mais o mercado vai sofrer. Mais as oportunidades de corrupção aumentam, multiplicam. Está na raia do processo. Um prejuízo de quem? Do consumidor. O consumidor paga tudo. Paga mais caro. E agora, nesse caso, como eu citei, do produtor também, que recebe menos. É uma desgraça. São os parasitas, os ratões que não têm limite para a sua fome. Eu espero que alguma coisa seja produtiva, não só do ponto de vista policial e judicial, mas do ponto de vista da política pública. É preciso reformular as políticas públicas. É preciso fazer mais ou menos como o Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos. de desregular, acabar com a brincadeira de deixar o poder na mão dos burocratas que ficam mandando nos mercados. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Há um papel para o poder público? E, além desse papel, qualquer coisa é exorbitância. Hoje a gente sabe que exorbitam. Tudo é regulado. Tudo, tudo, tudo. Mas, meus amigos, temos que ver com muita simpatia uma investigação dessa. Eu acho que vai dar bons frutos. Vamos esperar.